Nesse dia 11 de novembro, tem mais uma campanha antirrábica. É lógico que, evidentemente, você que já vacinou o seu animal, não precisa. É isso mesmo? Quem vai poder trazer os seus animais, Rose? Bom, toda a população que ainda não vacinou o seu cão, o seu gato, acima de 4 meses, o cachorro ou o gato não pode estar amamentando, não pode estar doente. Então, a gente gostaria que sempre que trouxesse, fosse uma pessoa adulta, porque quando se traz uma criança é complicado. Mas a gente vai estar aqui no sábado, a partir das 7 horas da manhã, aguardando você que ainda não fez a vacina antirrábica no seu animal, nesse ano de 2023. Horário? A partir das 7 horas da manhã. Então, nós não temos muitas doses disponíveis, então, assim, a gente tem uma meta, o governo, ele dá uma meta pra gente, e nós recebemos agora 950 doses. Então, assim, é o que nós temos. Enquanto tiver vacina, nós estaremos aqui durante o sábado. Então, não esqueça de trazer os seus animais, nesse sábado, a partir das 7 horas, com toda certeza, isso é bom pra todos, né? Com certeza, gente. Você tem o seu cão, o seu gato, é preciso cuidar, é preciso que você tenha esse compromisso de cuidar. E a raiva existe, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso animalzinho. Bom, mais uma vez, repetindo, pessoal, não esquecer. Sábado, a partir das 7 horas da manhã, aqui na frente da Secretaria de Saúde, bem centrado, né? Então, assim, aqui na frente da Secretaria de Saúde, vai ter uma grande equipe esperando por você. Traga o seu cão e o seu gato. Traga o seu cão e o seu cão e o seu cão.